Música Veio a cruz, veio a cruz, onde te envio Meu pecado castigado em Jesus Foi a mim, pela fé, que meus olhos abriu E agora me alegro em sua voz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi a mim, pela fé, que meus olhos abriu E agora me alegro em sua voz Deus é bom o tempo todo E o tempo todo, Deus é bom Vamos orar ao Senhor, buscá-lo em nome do Senhor Jesus com todo o nosso coração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Senhor Deus Nós glorificamos o teu nome Porque o Senhor tem cuidado de nós Porque o Senhor é bom Porque a sua misericórdia e graça tem nos alcançado Nós glorificamos o teu nome Não só pelas grandes obras que o Senhor tem feito Mas por quem o Senhor é O Senhor é o nosso Deus Único e verdadeiro Nós não temos outro além de ti Nós não precisamos de outro além de ti Nós também não queremos outro além de o Senhor em nossas vidas Nessa tarde, ó Deus Nós te amamos ao Senhor Porque dependemos do Senhor Para tudo em nossas vidas E queremos, ó Deus, colocar a nossa prefeitura municipal Diante de ti Te apresentando, Senhor A nossa prefeita O vice-prefeito Apresentando ao Senhor Todos os secretários Os vereadores desse município Os chefes a dor de setores desse lugar Pessoas que são responsáveis, ó Deus Pelo bom funcionamento da nossa cidade Eu te peço, Senhor Que a tua graça se manifeste Dando sabedoria Dando direção, Senhor A cada decisão que há de ser tomada A respeito das nossas vidas A respeito da nossa cidade Senhor, visita também Os funcionários, ó Deus Os cargos mais simples Que também são de grande importância E são esses, ó Deus Que estão no dia a dia com a gente Os professores nas escolas Os barredores de rua Nas nossas calçadas Nas nossas ruas Os que fazem os coletas, Senhor Da limpeza pública Visita, Senhor Os motoristas Nos vigias Os porteiros As cozinheiras Ó Deus Todos Precisamos da tua direção Em nossas vidas Nós estamos, Senhor Começando o ano de 2022 Com grandes desafios Com grandes desafios Diante de nós Nós temos passado ainda Por essa pandemia Que está sendo Tão difícil Para muitos Mas o Senhor Tem nos sustentado Tem nos protegido Tem nos guardado E nós te pedimos, ó Deus Continua cuidando Guardando Livrando-nos De todo mal Continua, Senhor Livrando Guardando as nossas casas As nossas famílias Senhor, manifesta A tua presença Em nossas vidas Pedimos, ó Deus Que o Senhor Nos perdoe Por tantas vezes Que nós Fracassamos Em obedecer A tua palavra A tua vontade Nós reconhecemos Que somos Fratos Que somos Falhos Nós reconhecemos Que somos pecadores Que pecamos até Sem querer Mas a tua palavra Diz Que as misericórdias Do Senhor Se renovam A cada dia A cada manhã E nós te pedimos, Senhor Tenha misericórdia de nós Nos ajude, Senhor A caminhar De acordo Com a tua vontade Para as nossas vidas De acordo Com a tua palavra, Senhor Nos dê o teu Espírito Santo Pois a tua palavra Diz que nós Não sabemos nem orar Como convém Mas é o teu Espírito Santo Que intercede por nós Até congelidos Inexprimíveis Deus Com a tua presença Em nós Nós seremos vencedoras Com a tua presença Em nós, ó Deus Nós conseguiremos Vencer As nossas fraquezas Nós conseguiremos, ó Deus Fazer a tua vontade Em nossas vidas Cuida, Senhor Dessa prefeitura Cuida, Senhor Do nosso município Das nossas famílias Dos trabalhadores Estudantes Dos visitantes Que frequentam Aqui a nossa cidade Em nome de Jesus Nós colocamos Em tuas mãos Amém Deus abençoe a todos Que a graça do Senhor Esteja sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.